Meus caros, salve Maria! Então estamos hoje aqui para mais uma pílula espiritual e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre oração, não é? Padre, parei de rezar. Eu não sei rezar, eu me desconcentro, não tem momento bom para eu rezar tranquilamente, eu não sinto nada quando eu rezo, Deus não me escuta, enfim, parei de rezar por algum desses motivos, por todos, por alguns, parei de rezar. Não consigo, para mim não serve para nada, além disso também, bom, Deus já sabe o que a gente precisa, para que eu vou ficar rezando? Está errado. Nós temos que rezar. Não deixemos de rezar sob nenhum pretexto. Podemos omitir, evidentemente, pontualmente, uma oração nossa por alguma obrigação de nosso dever de Estado, como nós vimos na pílula que falava de liberdade de espírito, por algum impedimento físico, alguma doença que nos impeça, né? Às vezes fazer uma oração que demande um pouco mais, né? De nós, né? Mas não deixar a oração sob nenhum pretexto. Devemos continuar rezando e rezando sempre. Se temos um problema e um problema na vida de oração, isso vai se resolver como? Em particular, pela oração, justamente, né? Então, vamos considerar algum desses argumentos que a gente ouve com certa frequência, né? Para se parar de rezar. Ou, se não chega a parar, para desanimar, não é? Padre, eu não sei rezar. Como aprender, então? Fazendo como os apóstolos. Senhor, ensina-nos a rezar, né? Então, os apóstolos rezaram pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que ensinasse para eles como rezar, precisamente. Então, se a gente acha, né? Que não sabe rezar, que às vezes também a gente quer exigir muito de nós mesmos, grandes orações, elevadas, etc. Não, simplicidade. Diante de Deus, que é nosso Pai, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso amigo, diante do Seu Sagrado Coração, diante de Nossa Senhora, né? Nossa Mãe. Simplicidade na vida de oração. Então, a gente acha que não sabe porquê que é uma coisa muito extraordinária. Não, simplicidade e pedindo a Deus, meu Deus, ensinai-me a rezar, não é? Meu Senhor, meu Jesus Cristo, ensinai-me a rezar. Então, é assim que a gente aprende em primeiro lugar. Claro, a gente pode, deve ver, no catecismo, nós temos aqui o nosso catecismo de adulto, à disposição de todos e tem lá tópicos, né? Aulas sobre a oração e dizendo quais são as qualidades de uma boa oração e isso ajuda muito. Mas pedir a Deus que nos ensine, pedir a Nosso Senhor que nos ensine, pedir a Nossa Senhora que nos ensine, pedir ao nosso santo de devoção que nos ensine. Então, eu não sei rezar, como é que se aprende? Rezando. Padre, eu parei de rezar porque eu me desconcentro. As distrações na oração podem... Bom, primeiro existem distrações voluntárias e involuntárias, né? As distrações voluntárias simplesmente a gente combate, não é? E as distrações voluntárias também, pura e simplesmente. Mas a gente precisa ver se, de algum modo, nós não estamos sendo causa dessa distração, pelo nosso estilo de vida, pela falta de mortificação em alguns aspectos. Então, a gente precisa ver, de algum modo, eu tenho provocado essa desconcentração durante a minha oração e aí nós vamos considerar alguns aspectos que podem ser causa de distração no momento da oração. Primeiro, digamos, algo mais, né? A natureza de cada um, o temperamento. Tem temperamentos que são mais levados naturalmente à distração. Por exemplo, um temperamento sanguíneo, muito imaginativo, muito ativo, né? E aí a gente tem que ir corrigindo, evidentemente, os erros dos nossos, as más inclinações no nosso temperamento. Lembrando que temperamento em si é indiferente, evidentemente, né? Cada um tem suas qualidades naturais, seus defeitos. Importa tornar sobrenaturais essas qualidades sobrenaturais, ordenando a Deus pela caridade e importa combater os defeitos, não é? Então, às vezes é o próprio temperamento. A gente vai, então, trabalhando o nosso próprio temperamento com a ajuda da graça, evidentemente. Outra causa muito comum de distração na hora da oração é que a gente não aplica aquele velho ditado latino ad equodades. Faça o que está fazendo. Ainda mais hoje, né? Circundados de coisas eletrônicas, nós fazemos uma coisa fazendo várias outras ao mesmo tempo. Então, estou conversando com uma pessoa aqui, ao mesmo tempo mandando mensagem e ao mesmo tempo mandando mensagem para outra, ao mesmo tempo ouvindo o que está sendo dito ali, né? Na internet, etc. Então, a gente se acostuma a fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem se concentrar em uma só. Na hora que nós vamos rezar, procurando nos concentrar em uma só, nós não conseguimos. Então, é importante a gente procurar aplicar isso, né? De que falam também, evidentemente, os autores espirituais ad equodades. Fazer o que estamos fazendo, né? Outra coisa é muito comum, que nos agita e prejudica a nossa concentração na hora de rezar e para os estudos também. Meios eletrônicos, sem a devida moderação, mesmo naquilo que for completamente lícito. É preciso procurar moderar bastante os meios eletrônicos, que mexem bastante com a nossa imaginação e, consequentemente, também com as nossas paixões, né? Com os sentidos externos, com a imaginação, um dos sentidos internos, também com o apetite sensível, né? As nossas paixões. Muita moderação, né? O uso ordenado para uma finalidade boa e, ainda assim, moderado no tempo em particular. Então, bastante moderação. Quando eu digo meus eletrônicos, incluindo televisão, filmes, etc. Claro, nessas coisas é difícil encontrar algo que não ofenda a nossa fé ou a moral, em particular, a castidade. Mas, mesmo naquilo que for lícito, é preciso ter moderação. Senão, nós ficamos agitados. Aquelas imagens são muito fortes e vão, então, prejudicar a nossa concentração, em particular, no momento da oração. E, claro, tudo aquilo que nós já fizemos pelo passado, já não podemos, se não, procurar combater a memória. E aí, nós entramos no outro ponto, né? Muitas vezes, a desconcentração na oração é por falta de mortificação da imaginação ou da memória. E essa mortificação não é simplesmente impedir a memória de coisas pecaminosas ou a imaginação de coisas pecaminosas. Isso é estritamente obrigatório para cada um de nós impedir ou combater quando vem. Não temos um poder despótico sobre a nossa imaginação e a nossa memória sensível, mas um poder que se chama político. Quer dizer que não basta dizer memória não traga isso de volta, a imaginação agora para de imaginar isso. Não funciona assim, como funciona, por exemplo, com nossa mão. Mão, levanta, pronto, abaixo, pronto. Mas com a nossa imaginação e com a nossa memória não funciona assim. Então, o poder político de persuasão. Então, eu tenho como convencer a minha imaginação a imaginar outra coisa, a dar outros objetos. Então, a gente precisa mortificar a nossa imaginação, não só no que é ilícito, pecaminoso, mas mesmo no que não sendo pecaminoso nos é inútil, não é proveitoso de algum modo. Então, e também com relação à memória, ficar vagueando sem propósito, sem realmente ter algo útil em vista. Então, se a gente deixa a nossa imaginação, nossa memória sensível, muito solta sempre, ainda que não sejam coisas pecaminosas, então elas vão ter essa vida própria, essa liberdade muito grande, e aí, na hora da oração também, vão ter essa vida própria. A imaginação, então, terá as imagens mais diversas e a memória trazendo também essas imagens de volta. Então, é preciso mortificar e ordenar a nossa imaginação, a nossa memória, dando bons objetos. E quando a gente percebe que é inútil ou pecaminoso, claro, então a gente traz de volta a nossa imaginação para o que é bom, para o que é útil, para ordená-la ao bem, a Deus, em última instância. Padre, eu parei de rezar porque não tem um momento bom. Sabe como é que é? Lá em casa, tem os familiares, as crianças pequenas, muito barulho, muita agitação. Aí eu começo a rezar, às vezes, assim, aí não consigo me concentrar, aí fico esperando para começar no final do dia, quando todo mundo já estiver dormido, e aí eu durmo também, claro. Então, a gente não deve fazer, talvez seja um tema aí para uma próxima pílula, do ótimo inimigo do bom. Querendo me concentrar ao máximo, ter o silêncio na casa, para poder rezar da melhor maneira possível, termina que eu não faço nem o que é bom, procurar me esforçar para rezar, no momento que às vezes está um pouco mais agitado, em casa, no ambiente. Então, não, se eu não tenho esse momento ideal para rezar, eu rezo no momento possível, com as condições possíveis, certo? Se de algum modo eu consigo dispor as coisas externas para melhorar, tudo bem, mas se não, eu faço o que é possível, eu faço o bem que me é possível naquele momento. Não deixo de fazer o bem, porque eu gostaria de fazer algo melhor, mas que no momento me é impossível, certo? Então, não tem momento ideal, não tem um momento bom, eu pego o momento que me é possível para rezar e fico combatendo as distrações. Se a gente passa a oração inteira, combatendo as distrações, já vai ser uma boa oração. São Luiz Maria Grão de Monfort dizia que é impossível rezar uma ave maria, praticamente, sem ter uma distração. O que importa é combater essa distração. E se a gente identificou que nós somos, de alguma forma, a causa da distração, pelo uso desordenado de eletrônicos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem ter real necessidade, não modificando a imaginação, a memória, então, se eu identificar isso, que eu estou favorecendo uma dessas causas, favorecendo a distração por agir assim, aí, claro, eu tenho que melhorar e fazer por onde. Se eu pensei, bom, estou realmente procurando moderar os eletrônicos, corrigir os defeitos do meu temperamento, fazer o que eu tenho que fazer, sem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tenho procurado modificar a imaginação e a memória, claro, a gente sempre pode melhorar. Mas, ainda que a gente esteja fazendo esforço, às vezes Deus permite, uma distração, para nos dar humildade, para a gente continuar ali combatendo humildemente, para fazer uma boa oração. Então, se eu não tenho um momento bom, eu faço no momento que me é possível. Tudo bem? Se eu não tenho um momento ideal, me faço no momento que me é possível. Padre, eu parei de rezar porque eu não sinto nada. Não tem problema algum. São João da Cruz diz, parafraseando, que seria ter uma ideia muito baixa de Deus, reduzi-lo aos nossos sentimentos. É uma visão completamente romântica e modernista da religião. Não devemos tolher, destruir os nossos sentimentos, os nossos afetos. Seria um absurdo. Mas, na vida espiritual, tampouco devemos buscá-los, desejá-los, como indicativo da nossa amizade com Deus. Não. Os nossos sentimentos são moralmente indiferentes. Importa que os ordenemos bem. Ordenemos bem esses sentimentos. Para aquilo que é bom, a tristeza com aquilo que efetivamente é mal, sem dominar a minha alma, alegrar-me com aquilo que efetivamente é bom, com o bem possuído, amar o bem verdadeiro, etc. Mas a gente não considera o sentimento como um parâmetro da vida espiritual. Certo? Nem para mais, nem para menos. Então, se eu estou em aridez, não tenho sentimentos, não tenho disposição para rezar, eu vou e rezo do mesmo jeito. Porque eu faço por amor a Deus. Não buscando a mim mesmo, no fundo, os meus sentimentos, o meu agrado, mas para agradar a Deus, em primeiro lugar. Então, se não tem sentimento, ótimo. A gente vai e reza e assim a gente vai avançando. E Deus nos dá, justamente, muitas vezes a aridez para que a gente possa avançar com alimento sólido, não mais com alimento líquido ou doce das consolações, que nos fazem progredir muito pouco. Mas, na medida que vamos avançando, Deus permite esses períodos de aridez, maior ou menor, Deus sabe o quanto de tempo, o quanto de intensidade, mas para que a gente possa avançar efetivamente no amor a Ele, fazer cada vez mais por Ele e menos por nós. Então, não sinto nada, não tem problema. A oração não é feita para isso. Mas para colocar a nossa inteligência, a nossa vontade, todo o nosso ser diante de Deus e mover a nossa inteligência a conhecer melhor a Deus, mover a nossa vontade a amar a Deus mais perfeitamente. Não basear a nossa vida espiritual em sentimentos. Sentimentos estão ali, se estão a gente aproveita, se não estão a gente aproveita também e mais ainda. Padre, eu parei de rezar porque Deus não me escuta. Falso, 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 falso. Completamente falso. Deus escuta. Claro, a gente precisa saber o que eu estou pedindo, é algo bom? Sim. Deus escuta. Claro, a gente precisa ainda saber se estou pedindo com humildade. Eu estou pedindo, eu tenho o direito, Deus tem que me dar, eu mereço. Aí não, preciso ter humildade. Pedir coisa boa, ter humildade, resignação. Então, saber que Deus vai dar conforme Ele quer, no momento em que Ele quer, na maneira que Ele quer, que é melhor para nós, evidentemente. Preciso ter confiança. Às vezes a gente não alcança porque não confia. Estou pedindo, mas Deus não vai me dar mesmo? Aí não vai dar mesmo. Então, nós alcançamos de Deus o tanto quanto confiamos em Deus, efetivamente. Então, é preciso ter bastante confiança na oração. Depois, perseverar. Um dia, dois dias. Poxa, padre, já estou pedindo, tem um mês. Vamos nos lembrar, então, daquele paralítico da piscina probática do Evangelho. Trinta e oito anos, quarenta anos, praticamente. Pedindo a Deus na beira da piscina, esperando que alguém o jogasse na água quando o anjo movia a água. E nada, trinta e oito anos. E no final, chega o nosso Senhor Jesus Cristo, cura esse homem, ele entra para a história e dá uma lição para todos nós. Quantas almas a história desse homem, desse paralítico, já não salvou. Dando novamente confiança em Deus. Dando paciência, dando perseverança. Humildade, resignação. Deus escuta. Não duvidemos jamais disso. Deus escuta. Pedir algo bom, sobretudo de ordem espiritual, eventualmente. Com atenção, humildade, resignação, confiança, perseverança. Uma das condições básicas para a gente poder fazer uma boa oração. Deus escuta. Deus escuta. Deus tem o seu tempo. Então, às vezes, a gente se apressa, quer fazer do nosso jeito, do nosso tempo, que as coisas ocorram. Deus tem o seu tempo. Muito melhor do que o nosso. E a última objeção poderia ser, bom, mas Deus já sabe. Sim, Deus já sabe. Mas Ele quer que a gente peça do mesmo jeito. E Ele condiciona muitas graças a isso, como nas bodas de Caná. Se Nossa Senhora não tivesse pedido, Nossa Senhora não teria feito. Ele condicionou, desde toda a eternidade, o milagre da boda de Caná ao pedido de Nossa Senhora. Então, Deus espera também que nós peçamos porque pedir é bom para nós. nos dar confiança em Deus, nos fazer reconhecer a onipotência divina, a sabedoria divina, nos dá humildade, nos faz falar, conversar com Deus. Deus sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos pedir. E tantas graças Deus tem reservada e Ele só está esperando que nós peçamos. Não paremos jamais de rezar. Mantenhamos sempre a nossa oração. É a base de tudo. Sem a vida de oração, todo o resto desmorona. Coragem, mantenhamos a nossa vida de oração. Salve Maria, Deus abençoe. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós.